Tânia, como é que você chegou no Ministério Mudança de Vida? Quem era a Tânia? Como estava a sua vida? E quem é a Tânia hoje? Olha, cheguei desempregada, com nome sujo, destruída espiritualmente, né? Assim, sem sonhos, sem nada. Sem sonhos, sem vontade de viver. Quando você chegou em São José do Rio Preto, você sabia o que ia fazer quando você chegou nessa cidade? Você sabia que profissão, o que você ia realizar, o que você trabalhou com o que aqui? Olha, eu vim para Rio Preto morando com uma família, eu era doméstica. E a vida toda, antes, eu sempre trabalhei na roça. Trabalhava na roça e veio ser doméstica, veio ser babá. Babá, garçonete, o que eu fiz mais aqui? Faixinha, eu fiz de tudo aqui dentro de Rio Preto. Assim, mas nunca, nunca passou pela minha cabeça que eu poderia viver o que eu estou vivendo hoje, onde eu cheguei hoje. Então, olha o que ela está dizendo. Aí você chegou na igreja, você recebeu um espírito na igreja. Você passou a acreditar que era possível você viver coisas maiores. Independente de escolaridade, independente de formação, independente, você passou a acreditar que Deus poderia torná-la grande. Deus pode tornar grande qualquer pessoa. Deus levanta o pequeno do pó e se acreditou nisso. Bom, assim, eu peguei assim, sabe, todos os dias eu estava na igreja, eu fui tomando posse das palavras, da palavra, porque até então eu, assim, eu tinha até vergonha de conversar com as pessoas, por não ter estudo, por, sabe, por ter vindo de onde eu vim, pelo meu trabalho, tudo, jamais na minha vida. Mas, a partir do momento que eu tomei posse do espírito, comecei a pôr em prática tudo o que saía do altar, porque tudo, bispo, tudo, eu fazia assim, tudo o que saía eu chegava e eu tentava fazer. Então, a partir desse momento, assim, eu nasci de novo, minha vida se transformou tudo, tudo. Você começou a trabalhar em uma companhia de petróleo, comercializa combustível e etc. Você começou a trabalhar lá, mas você começou a trabalhar em uma posição inferior. Bom... Inferior, em forma de dizer. É, na verdade, eles nem queriam pegar eu para trabalhar. O senhor lembra que eu já até falei isso aqui no altar. Eles não queriam. Eu cheguei lá, assim, com dinheiro emprestado para chegar até o local, nunca tinha feito isso na minha vida, a não ser trabalhar de doméstica, fazer essas coisas tudo. Eles não queriam pegar meu currículo, não queriam. Aí eu falei, não, por favor, pegue o cara. Não, não posso, porque já foram escolhidas as pessoas, sabe? Já está, semana que vem a gente vai começar. Mas eu estava tão... Acho que se Deus descesse e falasse para mim, não é, Tânia, eu falava que era. Porque eu estava, sabe, aquela coisa assim. Aí, na tarde, eu voltei, aí ele me falou, falou, Tânia, recebemos 1.227 currículos, eu nunca vou esquecer disso, nunca. E todo mundo com faculdade, porque eles não iam, já tinham escolhido as pessoas. E eu saí dali determinada, eu levei, foi na terça-feira, na segunda-feira eu estava trabalhando na empresa. 1.227 currículos de pessoas com graduação, com formação, pessoas formadas, e você sem formação alguma. Só o que saía do altar, com a formação daqui. E aí você começou a trabalhar nessa empresa, você trabalhava do que? Era comercializando, vendas, o que que era? Eu fazia vendas, eu fiquei oito anos fazendo vendas. Depois eu fiquei como gerente da regional, como a melhor regional. A gente tinha São Paulo, tinha Ribeirão, Araçatuba. Quer dizer que você se tornou gerente dessa empresa? Gerente dessa empresa. No testemunho, depois de? Oito anos. E aí você diz que, inclusive, uma pessoa que tinha formação, acho que era advogada, passou a ser sua secretária. Justamente, a pessoa que começou a trabalhar junto comigo, o que ela fez, não pegou a carteirinha da UB e tudo, mas aí ela ficou quatro anos sendo a minha secretária. E hoje eu tenho a minha própria representação. Hoje ela já não está nessa empresa, porque agora ela já tem a empresa dela. Ela tem a representação dela. Hoje ela trabalha no mesmo segmento, com combustível, mas hoje ela tem a empresa dela. E hoje eu já tenho sete funcionários que trabalham comigo direto. Está entendendo ou não? A Tânia, que era doméstica, babá, garçonete, que não tinha escolaridade, nenhuma formação, ela pegou o espírito. Ela creu. E isso nós estamos resumindo aqui, porque a Tânia é carro zero, a Tânia é apartamento. Não é, Tânia? Tem, tem apartamento aqui do lado, tem um carro, um carro que eu nunca imaginei ter. Apartamento aqui, assim, nunca, bispo, nunca na minha vida eu imaginei. Poderia ter uma casa, muito menos um apartamento aqui no bairro, que é uma coisa... Somente numa região nobre. Justamente, só Deus mesmo, só Deus. Tem hora que nem eu mesmo acredito no que eu estou vivendo, sabe? Porque hoje eu como o que eu quero, eu visto o que eu quero, sabe? Não tem aquele negócio, aí não vai dar. Tanto é que, quando eu cheguei aqui na igreja, eu passei necessidade. Na minha casa, não, mas aqui em Rio Preto, assim, de ter o arroz, não ter o óleo, de ter o óleo, não ter o feijão, sabe? Assim, de não ter o que comer. Comia o que dava para comer. Hoje, não. Hoje eu como o que eu quero, eu visto o que eu quero. Não dou completamente. Bom, eu nasci, eu falo que Deus escreveu uma nova história, tudo. Eu nasci de novo. Faz 16 anos isso. Amém? Tchau. 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 Tchau.